É mais uma do Guto Ferreira WS no beat Esqueça Terminou pra ficar bem ou mal Mas não foi bem assim no final Ficou no prejuízo e não tem reembolso A culpa não é minha Se a felicidade da solteira durou pouco Tá gostoso te ver de olho molhado É choro em cima de choro Eu vapo em cima de vapo Eu solteiro, deu pão, cê deu errado É choro em cima de choro Eu vapo em cima de vapo Tá gostoso te ver de olho molhado É choro em cima de choro Eu vapo em cima de vapo Eu solteiro, deu pão, cê deu errado, é choro em cima de choro Eu vapo em cima de vapor Terminou pra ficar bem ou mal Mas não foi bem assim no final Ficou no prejuízo e não tem reembolso A culpa não é minha, se a felicidade da solteira durou pouco Tá gostoso te ver de olho molhado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Eu solteiro, deu pão, cê deu errado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Tá gostoso te ver de olho molhado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Eu solteiro, deu pão, cê deu errado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Tá gostoso te ver de olho molhado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Eu solteiro, deu pão, cê deu errado É choro em cima de choro, eu vapo em cima de vapor Você aí no chororó e eu aqui no vapor Vapor É hit É choro em cima de choro, eu vou te ver de olho molhado É choro em cima de choro, eu vou te ver de olho molhado É choro em cima de choro, eu vou te ver de olho molhado